Música Todos querem dar o seu toque às clássicas receitas de tartar do Chef Jacquin. Mas fazer muitos processos, numa prova de apenas 45 minutos, pode não ser uma boa estratégia. Eu vou servir batata junto com steak tartar. E a batata demora no forno. Em 45 minutos eu não sei nem se eu consigo fazer ela, mas eu vou tentar. Então a primeira coisa que eu faço é a batata. E aí, vai fazer o que? Vou fazer o tartar de carne com uma batatinha no forno. Tá, cadê a carne? A carne ainda não piquei, eu tô meio atrás ainda no processo do mise en place, Chef. Vou fazer um tartar de fruta com uma calda de romã. Cadê a calda? Ainda não tá pronta, eu tenho que fazer. Fábio, eu deixo de explicar o negócio. Fala, Chef. O processo que você tem calda pra entrar no fogo, você tem que chegar e marchar, depois você corta as coisas. Você tá perdendo tempo com a calda, você não vai conseguir fazer. Eu vou... Cozinha é organização mental e estratégia. Oi, Guilherme, tudo bem? Como vai? Tá feliz de ter escolhido participar da prova? Feliz não, né, Chef? Seria melhor se eu estivesse lá em cima, mas... Mas você tinha chance. Honra, honra. Vamos ver. O que você vai fazer? Vou fazer um tartar de carne, um tartar de trio de peixes e vou fazer o doce também, com frutas, puxando com um pouco de romã. Tem romã dentro e um pouco de chá, né? Sim, isso. Cuidado que não reduza muito, porque se for chá preto, vai ficar amargo. Obrigado, Chef. Não sei, experimenta. Vê se tem o sabor que você quer. Tô com medo de tempo. O problema não é fazer o tartar, o problema é tempo pra entregar o tartar. Os três tartarras. Por que essa cebolinha gosta tão bom? Água, ela vai tirar o gosto. Porque eu vou colocar no tartar de banana, pra tirar ela, não ficar tão picante. Você já imaginou? Pega a banana, vem com a tua língua. Sim. E chama a cebola. Mistura os dois em tua língua e me fala assim, tá certo? Por isso que eu tô tirando a picância dela, Chef. Eu não quero saber. Pensa bem. Tartar de fruta do quê? Cebola. Como cebola? Fruta? Cebola. Banana e cebola. Quem é esse? É. Leonardo. Leonardo. Ele tá louco pra ir embora. O Fábio não começou a fazer a carne nem o peixe. Não começou? Tá perdido. Não. Que? Tava picando que... Tem alguém muito bem? Eu, Guilherme. Não sei se muito bem, mas comparado com o que eu vi deles dois, eu acho que o Guilherme tá se dando bem. Não, e a Lívia que já começou a cozinhar. Se ela vai fazer um chá, uma calda, o que seja, já começou no começo da prova. Eu fiquei com dor da Lívia, porque tá tão nervosa que não conseguia cortar. Eu não conseguia falar com ela. Bom, mais uma prova super emocionante. Deixa eu ver como termina. Passando o tempo. Tá passando. Últimos 15 minutos. Gui, leva azeite no de carne? Um pouquinho. Leva maionese. Eu também. Eu não fiz maionese, não tenho tempo de fazer maionese. O quê? Não tenho tempo de fazer maionese. Tem, pega o mixer. Não. Alguém pegou manteiga? Sério, Pedro? Manteiga? Não acredito, Pedro. Tem aí? Não, sério, eu quero manteiga. Não seja brincadeira, não. Acho que eu tô com a cadeira cativa na prova de eliminação, mas pelo menos eu, todas elas, eu beiro lá um dos bons, um dos melhores, isso faz a diferença. Sem te atrapalhar, só pra te dar uma ideia. Põe uma destringente, uma fruta doce e uma fruta ácida. Esse fio com... Esse aqui, o caju é destringente. Não sabemos. Caramba, talvez. Porque vai dar um frescor. Tá. Eu escutei o que o chefe Fogaça falou pra mim, eu não vou arriscar botar laranja no meu tartar de carne e eu vou aproveitá-la no meu tartar de frutas. Isso. Beleza, sucesso. Vou resfriar essa calda. Que doce. Não, não passa isso, não. Tá bom, tá bom, tá bom, vambora. Peraí, eu volto. Peraí, eu já sei, vou fazer isso aqui. A ajuda do mezanino é maravilhosa e terrível ao mesmo tempo. A gente fica querendo ouvir e, enfim, às vezes é confuso, mas a ajuda é sempre bem-vindo. Sucesso, Paula, sucesso. Gui, resfria o molho. Cara, calma. Mete numa bandeja e mete no abatedor de temperatura, Gui. Calma, que tá legal. Mete numa bandeja e no abatedor. Calma, cara, calma. Oh, capa. Cara, todo mundo vai servir a p*** da calda quente. Vamos, gente, vamos. Começar a emplatar em nove minutos. Vamos, vamos rápido, rápido. Velocidade superior. Sim, chefe. E não é nem emplatar. Tá parecendo uma tartaruga, tenente? Não, tá tudo certo. Então vai, p***. O tempo tá muito curto pro final da prova. Eu tô correndo muito aqui. Tenho que mudar a minha calda de romã. Eu vou fazer uma calda fria, não quente. Eu espero que seja o suficiente pra permanecer no programa. Conseguiu fazer sua calda de romã, Fábio? Não, vou mudar ela, chefe. Vai ficar gostosa igual. Sabia! Tenho certeza que eu não vou entregar um prato. Será que eu consigo me salvar com dois pratos só? Ah, o Leonardo já tá emplatando? E aí, Leonardo? Opa, tudo bem. Já acabou os seus três tartares? Terminando, chefe. Acredito que eu vou misturar a cebola com a banana. Tem certos momentos aqui na competição que você tem que arriscar, acreditar no seu feeling, mesmo que o chefe não concorde. Por sinceridade, se eu tava nessa prova agora, eu fazia igual o Jacquin. Eu acho que é o melhor. Eu também, eu ia te falar. Tudo que eu experimentei até agora, o melhor foi o Jacquin. Van, você não tem que resfriar essa calda aí, não? Vou, vou pôr gelo. Não, põe no... É outro freezer, vai! Coloca numa... Tabuleiro, tabuleiro, tabuleiro. E no batedor, de temperatura. Tabuleiro e freezer. Cançadeiro, tabuleiro, qualquer coisa. Vai! O tempo está acabando, o tempo está acabando. Aloysio! Eu! Você vai se dar bem ou vai ser o mártir da história? Já tenho um tartar pronto, outro semipronto e falta o doce. Eu espero que o meu não esteja na reta. Não, eu vou me dar bem. O que eu uso? Tem calda de frutas vermelhas, maçã e pera? Tem maçã verde também? Não. Paulo, me dá a maçã verde? Aí, gente, faltam cinco minutos. São os últimos cinco minutos. Desesperada. Esqueço de descascar. Descasco já cortado. A Lívia está cortando fruta. Vai cortar o dedo. Gente, quem não está implantando agora vai se dar mal. Ô, Lívia, não é tartar de dedo, hein? Parem de fazer o que estão fazendo. Plano B, tartar no prato. Lívia, tartar no prato. Agora. Estou indo. Lívia, para de cortar maçã e faz o tartar com o que você tiver. Você quer sair, Lívia? Não. Então põe o tartar no prato, Lívia. Não tem aro. Paula, tem aro para me emprestar? Alguém tem aro pequeno? Alho? Aro. Não. Paula, está com o que já usou. Fábio. Fala comigo agora. Emprata esse trem. Gente, vamos, por favor. Vamos, Pedro. Você quer voltar para o Rio de Janeiro hoje? Nem pensar. Não é um prato na bancada. Não faço a mínima ideia, Pogaça. Não faço a mínima ideia, Pogaça. Ai, Katsu, quebrei minha gema. A casa vai cair. Vaz, deixa os detalhes para depois. Você não tem tempo. Ô, Léo. Oi. Consegui quebrar dois ovos, mano. Vem na minha bancada aqui pegar, porque eu estou enrolado aqui. Ok. Será que é o Guilherme que sai hoje? Não. Fábio. Talvez, chefe. Ou o tenente, talvez. Não, não, chefe. Faltam três minutos. Não é por nada, não. O prato está sujo. Cadê o dia para o fruta, Vã? É? Vou entrar agora. Falta o dia para o fruta, vem. Você tem três minutos. Eu sei. Vamos, Vã. Meu Deus, eu estou muito atrasada. Eu ponho a geminha do ovinho de codorna. Você tem maionese aí? Não. Não? Então ponha a gema de codorna. A ideia não dá o tempo para você... Dá tempo? Falta um minuto. Você acha que dá tempo? Não vai dar tempo. Será que dá tempo esse ovinho aí? Você vai usar todos os ovos aqui? Não. Posso pegar esses dois? Pode. Estado. Cinco segundos. Lívia, joga um pouco de molho em volta. Ai, ai, ai. Três, dois, um. Tem uma só. Para tudo. Parou, Vanessa. Vanessa, Leonardo, Pedro, 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 Pedro. Esqueci, desculpa. Viajei. Estou confiante para caramba nos meus pratos. Sem dúvida, fiz a melhor calda da minha vida. Fico com medo. Essa não foi, nem de perto, a melhor apresentação de um tartar. Leonardo, por favor. Olá. Olá, tudo bem, chefe? Tudo. A cebola com a banana? Sim. No próximo bloco, será que o sabor do prato do Leonardo irá salvá-lo dessa primeira má impressão do chefe Jacquin? Leonardo arriscou em cada um dos seus pratos, mas agora precisa defender suas decisões diante do rigor dos chefes. Prato fone, dois tartarões de carne e de peixe no mesmo prato, que é esse, que é o casamento da sua prima. Não se mistura no mesmo prato, peixe carne desse jeito. Não dá de vontade de comer. Botou choyou? Botei no atum. É? Mas o que faz atum com choyou? É a Tóquio ou é a França? É a... É a Tóquio. Boa sorte, Paulo. Você gostou do que você fez? Você ficou feliz? Estava feliz. Não, agora já estou meio preocupado. Agora estou menos feliz. É, com esse feedback negativo. Fiquei receoso, mas eu gostei. Eu costumo dar mais oriental mesmo os meus pratos. Vocês podiam ser criativos. Mas é importante manter um tartar, que tem que ter gosto de carne, que tem que ter gosto de atum. E o óleo de gergelim está super presente. Mata tudo. E eu estou super curiosa com a escolha da banana e da cebola. Por quê? Como eu deixei bastante tempo, desde o início da prova, a cebola, ela perdeu toda a acidez dela. Então ela só traz a crocância para esse tartar de banana. É muito arriscado. É. Às vezes eu prefiro arriscar. É muita comida japonesa, né? Fode um pouco do tartar. E essa atrocidade aqui, por incrível que pareça, não está tão bizarra, está para comer. Obrigado. Obrigado. Lívia, por favor. Eu estou quieta, por estar um pouco insegura. Os três tartares diferentes. Como esse tartar é um tartar de maçã com? Maçã, maçã verde com a calda de frutas vermelhas e esse toque de romã. E um tartar de carne clássico e? E um tartar de salmão com um molho de iogurte dill. E por que você fala tão baixo? Eu falo, desculpa. Não, eu falo baixo normalmente. Tá, desculpa. Eu tentei equilibrar um pouco mais picante, um pouco mais ácido e doce. É um grande ponto de interrogação, porque ela fala, hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Está bom isso, Lívia. Está bom. Está muito bom o molho. Está muito agradável a textura da carne. Tem sabor de tartar, está apimentado. E o salmão está leve, o iogurte e o gil dão uma coisa frescor. Isso aqui, a maçã está muito boa, crocante, fresca. Está bonito e está elegante. Está bom. Parabéns. Obrigada. Oi, oi, tudo bem? Eu sou a Lívia. Sim. Tá? Bom. Oi. Oi. Tudo bem? Sem experimentar, já vi dois defeitos. Pesca no mesmo prato, completamente errado. A carne deve só aparecer, eu vou pegar um prato mais largo, para a carne só acompanhar um pouco, senão vira uma sopa de fruta. Mas pode ser que é bom. Mas eu vou te falar. Já que é um bom tartar de salmão, do lado de um bom tartar de carne, e um bom tartar de fruta dentro de uma sopa. Então são três coisas boas. Sorte tua. Obrigada, Lília. Parabéns. Tenente, por favor. Olá, tenente. Tudo bem? Tudo bem, você? Ótimo. Você não usou sal aqui? Coloquei flor de sal. Muito pouco, né? Tem suplementado a comida que você faz? Tem, porque hoje eu estou um pouco doente. E tem a ver, você não sente gosto? Não, não estou sentindo gosto direito. Por que perdeu a cor vermelha do tartar? Tá vendo? Muito alcaparra, não tem? Pois é, alcaparra. Bastante. Isso aqui, o que é? Tartar de banana, cebola roxa, coentros e limão siciliano. Fez um ceviche? Não era prova do ceviche, era do tartar. Você gostou? Eu gostei. Deu uma colherada grande? Deu uma colherada grande. Temos um problema sério, hein, tenente? Aí eu já vejo que o bicho está pegando para o meu lado. Putz. Estou na merda hoje. E aí? O que você fez com essa cama? Piquei ela. Você picou com dinamito ou com faca? Com faca, senhor. Muito pepino arcaparra. Muito. Esse aqui, dá para ver que é desproporcionado. Você viu que eu fiz os cubinhos, porque você quis fazer igual eu. Mas é muito grande. Deve ser a metade do cubinho. Você viu o negócio branco do somão? Você deixou aqui? Isso aqui não é agradável quanto a gente come. Olha. Olha aqui. Isso aqui, o que é isso? Tentei fazer um tartar de banana com cebola roxa. Deixar ela descansando um pouco na água, cebola roxa. Isso aqui é ruim. Desculpa, chefe. Serve esse prato sobremesa? Não. De quê? Seria quase um acompanhamento. Acompanhamento de quê? Até a porta? Está difícil, é? Está difícil. Eu depois não entorou com a parra, mas ficou preto. De quebrar ali. Ah, fazer o que é? Vamos lá, Paula, por favor. Eu estou muito confiante. Eu estou orgulhosa de ter feito um bom trabalho na cozinha. Os pratos estão lindos. Eu gostei da apresentação da ideia do uva, que pode adocicar um pouquinho o peixe. Não tem sal, nada. Não tem sal, não tem pimenta. Não tem vida. Tomate é ligado. Tomate eu gosto. Você poderia tirar a pele da tomate, você poderia tirar a pele do figo. Fazer uma coisa mais... Um pouquinho mais sofisticada. Não é agradável. E aí, Paula? É. Abre a boquinha, Neném. E aí? Ah, para mim está bom. Fala. E aí? Achei gorduroso. E? Falta? Sem sal. Sem sal. Você vê que eu não estou pegando o seu pé. Você está comendo junto comigo, não está? Muito importante experimentar a comida que a gente faz. Você não experimenta? Senta na graxa. O que eu posso te dizer é que é um erro comum ficar na ideia. Ah, vou fazer um tartar de peixe com uva. Ótima ideia. Vou fazer um tartar de frutas e vou colocar tomate, que é uma fruta. Boa ideia. Mas no final de tudo, nada ganha do sabor. Você pode ter a melhor ideia do universo. Mas se você esquece sal, limão, azeite, acidez, contraste, é como comer papel. Obrigada. Nada é fácil. Nunca será. Eu coloquei alma naqueles três pratinhos. E mais uma vez, rock balboa. Aí para a galera. Não importa o quanto você consegue bater. E sim o quanto você consegue apanhar. Guilherme. Bom, Guilherme. Você tem um joia e você? Tudo joia. Bonita apresentação, hein? Vamos lá, Guilherme. Isso, sem sal. Gosto de nada, né? Isso aqui até ok. Para mim faltou. Potência, mas tá beleza. Vai nisso aqui, vai na fé. Eu sei. E aí? Muito doce. Que p*** é essa? O que você fez aqui? Muito doce. Algum quilo de açúcar para... Foi a proporção que eu consegui. Não adianta ter proporções inúmeros na cabeça, velho, se você não comer comida. Se não, senta na... Graxa. Quer sentar na graxa? Não, senhor. Então tá bom. Então você não faça mais isso. Tchau. Arrumar ficou sensacional. Acho que só arrumar já ia trazer o que você precisava. Você tem apenas o problema do excesso de açúcar. Eu concordei com a avaliação dos jurados. Eu não consegui ter tempo para corrigir quanto ele estava doce. Eu acho que o açúcar, menos açúcar, ele ia... Aprenda a usar os últimos minutos, para quando vocês montam o prato, a corrigir qualquer problema de sabor. Se a cauda está muito doce, põe menos. Hoje eles estão atacados, né? Estão, estão atacados. E aí Obrigado.